Fraternais saudações, aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela e nesta oportunidade, conforme solicitado, vamos conversar sobre o Rosa Crucianismo. E vale ressaltar, dignos irmãos e irmãs, que o Rosa Crucianismo não é uma ordem ou um sistema restrito e fechado a uma única escola, mas constitui em realidade um movimento iniciático que abrange diferentes tradições e fraternidades. Portanto, existem diferentes ordens Rosa Cruzes. A Rosa Cruz, enquanto movimento, o Rosa Crucianismo teve as suas origens nos idos de 1614, 1615 e 1616, respectivamente, na Alemanha, com a publicação de três manifestos, três livros muito importantes para a história do ocultismo ocidental. A saber, respectivamente, o Fama Fraternidade, o Confesso Fraternidade e, finalmente, o Casamento Alquímico de Christian Rosa Cruze. Estes três manifestos, especificamente, tiveram como base a constituição, a criação de uma fraternidade universal, de cunho eminentemente espiritualista, que trabalhasse a evolução, o desenvolvimento, o desabrochar da consciência por três bases, a cabala, a magia e a alquimia. É sobre este triângulo, é sobre estas três ideias fundamentais que, propriamente, se assenta todo o Rosa Crucianismo e a filosofia Rosa Cruz. Ao longo da história, claro, nós tivemos, a partir daí, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, em diversas localidades pelo mundo, diferentes organizações, cada qual com a sua administração, cada qual com a sua tradição, com a sua linguagem e suas especificidades. Dentre estas, podemos citar, aí, como as principais, a Rosa Cruz de Gordendal, a Cabalística, a Amorque, a Afra, que é a Fraternita Rosa Cruciana Antígua, a Confraternidade Rosa Cruz, o Lectoro Rosa Cruciana, a Rosa Cruz Pitagórica, a Rosa Cruz do Brasil, enfim, ordens que vamos conversando e vamos estudando em outras oportunidades, futuramente, por este mesmo canal. Mas, vale sublinhar, por hora, apenas, que há uma diferença entre o estado, propriamente, de Rosa Cruz e o Rosa Crucianista. O Rosa Crucianista é o estudante, o Rosa Crucianista é o buscador, o Rosa Crucianista é aquele que se afilia a um dos tantos braços do movimento Rosa Cruz e se dedica ao autoconhecimento. Enquanto que o Rosa Cruz, propriamente dito, é aquele que alcançou a iluminação, é, propriamente, aquele que alcançou o estado de maestria, muito embora seja perfeitamente comum que fratres e sorores, irmãos e irmãs, ao longo da história, tenham utilizado o termo Rosa Cruz, mas fica perfeitamente implícita e é importante esclarecer que Rosa Cruz é o estado, propriamente, de iluminado, aquele que alcançou a grande obra. Uma das perguntas que se pode fazer neste tema é A Rosa Cruz, afinal de contas, aceita homens e mulheres? Sim. Ao contrário de algumas tradições maçônicas, as Rosa Cruzes, ao redor do mundo, em todos os tempos da história, aceitam tanto homens como mulheres que sejam maiores de idade, que sejam livres, que tenham condições, propriamente, de se manterem, tanto a nível físico, material, como também intelectual e filosófico. Lembramos também que a Rosa Cruz não é uma religião, portanto, não vai possuir, em geral, dogmas, não vai possuir igrejas, ou um conjunto de crenças que impeça os seus estudantes e adeptos de pertencerem a outras congregações, a outros pensamentos. Portanto, o Rosa Cruz pode ser católico, pode ser budista, pode ser até mesmo um ateu, pode ser um candoblesista, um umbandista, ou pertencente a qualquer outra religião. Ponto. É importante lembrar também que a Rosa Cruz, em suas diferentes organizações, que estudaremos mais adiante, vai possuir diferentes graus. E estes graus são como que classes de estudo. Geralmente, as Rosa Cruzes vão possuir de 9 a 12 graus nas principais organizações. Estes 9 ou 12 graus vão corresponder também à árvore cabalística da vida, e aos principais arquétipos do próprio Ocidente. Cada um deles se dedicando a uma prova, a um assunto, a um estudo, e a um conjunto, propriamente, de ensinamento tradicional. A afiliação em si vai se dar diretamente, através do contato com estas ordens, em que você entra, propriamente, em contato, através dos seus meios de comunicação, e por estas, especificamente, instruído. Para cada tipo de mentalidade, para cada tipo de espírito, vai existir uma Rosa Cruz própria, um caminho específico. E é importante que, antes de se afiliar a qualquer organização, que você compreenda qual é o seu caminho, qual é a sua missão, quais são os seus desejos, os seus anseios, e em que contexto as Rosa Cruzes estão inseridas. E, a partir daí, sim, você pode se tornar também um Rosa Cruz, ou um Rosa Crucianista. Até a próxima!